E aí meus queridos, tudo ótimo com vocês? Olha, sejam aqui muito, muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Pra quem acompanha esse canal sabe que de noite é o resumão de notícias. Eu trago aqui as principais notícias do Brasil e do mundo, as notícias que se destacam aqui no Brasil. Então eu vou trazer pra vocês um resumão, garimpei de um lado do outro pra trazer alguma notícia aí que se destacou na web. Foi muito difícil achar notícia hoje, mas eu trouxe aqui pra vocês. Então eu espero que vocês assistam por completo, porque dessa forma vocês entendem cada notícia que eu vou passar aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, meus queridos, eu peço humildemente, com aquela gentileza de todo mundo, que vocês cliquem no botão de gostei como está aparecendo na sua tela. Claro, caso você queira nos ajudar, a gente não tá obrigando ninguém a clicar no gostei. Isso é para as pessoas que realmente gostam de acompanhar as notícias, gostam do canal. É só tocar no botãozinho de gostei e no like. Se ficar azul, pronto, deu certo, não precisa mais fazer nada. Caso você seja novo por aqui e quiser se inscrever para receber os novos vídeos, é só tocar no nome inscrever-se de vermelho e clicar no sininho de notificações, exatamente do jeito que tá aparecendo aí na sua tela. Senhoras e senhores, eu sou o Gelo do Notícias e Realities BR, e estamos aqui para mais um resumão de notícias. Então puxa a vinheta. Pessoal, as notícias, os famosos, não são das melhores. Então, vamos iniciar aqui com uma triste notícia envolvendo a mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, o querido humorista da TV brasileira. Olha só, Renata Domingues, que há alguns anos está passando seus dias ao lado do famoso humorista Carlos Alberto de Nóbrega, desfrutando do grande amor que ela encontrou na sua vida, está passando por uma situação arrasadora após a morte de seu irmão de apenas 27 anos de idade. Sendo pega completamente de surpresa com a notícia, a médica nutróloga postou um textão em seu Instagram falando sobre a dor estarrecedora que está sentindo e não está conseguindo lidar de forma alguma com a notícia. A esposa de Carlos Alberto, apesar de estar sendo consolada nos comentários, chegou a fazer inúmeros stories dizendo o que sente. Abre aspas. Eu amo esse menino que hoje está descansando longe de todos nós. Carlos Alberto, claro, se mostrou bem triste com a notícia e arrasado ao saber desse triste comunicado do falecimento do seu cunhado, né? O irmão da esposa dele. Então, infelizmente, a gente recebeu essa notícia aqui e está comunicando para vocês exatamente como ela falou nas redes sociais. E, meus queridos, eu peço que vocês comentem aí abaixo uma mensagem de apoio e carinho para a Renata Domingues. Passando aqui para a segunda notícia do nosso vídeo, uma notícia bem inesperada da querida atriz Karen Junqueira. Algo que ela revelou que, até o momento, aos 37 anos de idade que ela tem hoje, ela não tinha revelado para ninguém. De acordo com o site Isto É, a atriz Karen Junqueira revelou ter sido abusada aos 12 anos de idade pelo pai de uma amiga dela. Hoje, com 37, Karen relatou sua história à revista Cláudia. Com essas palavras, ela disse, aos 37 anos, senti necessidade de acalentar aquela menina de 12 anos que sofreu abuso e ficou calada. Nas redes sociais, Karen falou sobre o relato e fez um apelo por mulheres que são vítimas de abusos sexuais e também violência. Ela ainda pede que, às mulheres que sofrem com isso, que denunciem o mais rápido possível. Em seu relato, a atriz fala o seguinte, Naquele instante, meu mundo parou. Eu congelei e sequer conseguir abrir os olhos ou a boca para gritar. Foram poucos minutos que se transformaram em uma eternidade massacrante, disse ela. Ao revelar isso nas redes sociais, galera, os fãs dela ficaram totalmente chocados com este ocorrido. Então é isso, meus queridos. Gratidão pela sua audiência em nosso canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação também nos comentários, que sempre é bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho